Olha a minha boca toda ferida, por causa do frio, o que é que eu passo hein gente, até pra comer dói, e não foi nem o pretinho mordendo viu, foi o frio mesmo, tá tudo cortado, toda vez que eu vim pra São Paulo, fica assim, ela tem que passar remédio. É bom que aqui a Amandinha é assim, além de ser minha assessora, ela também é nossa cabeleireira, nossa segurança né tia, que tava brigando no show, o segurança tinha ido pro carro pegar o negócio, aí a Amanda ficou, aí a Amanda disse, aqui você é assessora de segurança hoje, aí botou moral lá no show do Leonardo, não foi o maior babado, não foi tia, só o que Amanda? Já tá aí né minha caipora, é ele o cigarrinho dela minha filha, aí fica olhando pra São Paulo, olha como tá chique a tia Fatinha, tô indo levar ela lá no shopping, pra passear pra fazer umas compras de roupa pra elas, a outra tá ali a benção, vamos benção, vamos benção, e daí tá ali com o meu cigarrinho, a gente já viu a tia Fatinha, não jogue não, viu dela de doida não, Não, essa aqui é minha tia cigarrete, pode ver um cigarro. Já mandei esse coitinho do cão, não foi me levar, para, 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 mata a fogada. Começou a gerrombar A bonita vem na frente E a gente se amassando aqui Todo mundo se amassando atrás Porque é bem pertinho Estou indo no shopping levar elas Que em seguida hoje a gente já vai Para o circo do Tiro Que elas já estão indo embora amanhã Vai embora amanhã Eu vou para onde? Amanhã vai embora é? Não Eu vou amanhã meu amor Vamos amanhã Porque falta de amor De carinho De cuidado Aqui a Tânia Eu quero ter medo do avião e chora Eu? A Fatinha É a sua O que mulher? Você elas puxaram Venha Gente Por Deus assim sabe E a Deus toda a honra e toda a glória sempre Mas estou vivendo um sonho Aqui com elas em São Paulo Tem coisa mais valiosa Do que você conquistar coisas lindas na sua vida E compartilhar com a tua família Para aqueles que sempre estendiam a mão Quando Ninguém estendia né Tipo assim A tua família Que sempre esteve ali E quando eu falo família Eu falo dessa base aqui Sabe? De pessoas que realmente é família Não é só família Quando as coisas boas acontecem Porque hoje Eu tenho de primo De prima De tio De tia Que aparecem na minha vida Mas eu falo sobre família mesmo Sabe? Os que sempre estiveram comigo Lá no início Minha tia Trânia Era aquela que me dava Dinheiro para me lanchar na escola Porque eu não tinha dinheiro Tia Fatinha Que história A primeira vez que a senhora Subiu na escada rolando Tem medo Minha filha É mesmo E padecer Vamos acabar com esse medo Ouviu? Tamo acabando Tamo acabando com medo de avião Tamo acabando com medo de escada rolando Eu vou já mandar Vai subindo Não vai perder esse medo Vai Vá, Tia Fatinha Saudinha Vá, menina Vá Bora enfrentar o medo Vem, eu vou saber que a senhora Vem, vai aí a senhora Vem, vai aí Não dá pra ir agora Não gosto não, Lucas Mulher, respire fundo Respire fundo Olha, gente A primeira vez que a Tia Fatinha Tá dando a escada rolando Bora, respire Vui, fui Tô vendo Não gosto não E a Tia Fatinha é maravilhosa É muito engraçada, ela Eu tô amando viver isso aqui com ela Porque a Tia Fatinha É tudo muito novo pra ela Pessoa que não esqueceu aí Pronto, vai deixar os pés aí Valei, menino Cuidado, Tia Fatinha Agora é tudo ou nada, né, Fê? Pra cair pra trás aqui, ó Tá vendo, tá vendo, Lucas? Que loucura, Lucas Vai, pega a Tia Fatinha Sobe Vamos descer de novo Vamos descer de novo, vamos descer Lucas, tá bom já Bora descer Bora Quem sobe, desce Vem aí Lucas, pera aí Nem assim não, Lucas Vai Ih, tu tá vendo, Lucas? Deu certo, tá vendo? A gente precisa enfrentar os nossos medos Porque a nossa fé não tem que ser maior Do que o nosso medo Né, gente? Bora subir de novo, viu? Não, agora mais não Tá ótimo Gente, a primeira vez já tem a fatia também no shopping A senhora não tem o nome do shopping Massenora, Caju? Não, eu só vou para a Caju Massenora quando é com doença Não, tá repreendido Quando vai pro hospital, hein? Eu nem faço isso, eu nem pra cuidar dos outros Também é feito, tá repreendido Vamos passear A Tânia já veio a Tânia, não foi? Tá Tânia Maria também, agora, ó E a Tânia tá com a moça dela linda E essa moça? Essa moça eu te dei no seu aniversário? Não, essa moça eu te dei no seu aniversário Foi, não tem nenhum ano ainda Tem o quê? Quantos meses? Eu acho que uns quatro meses Não tem mais Uns seis meses Uns seis meses Foi quando a gente foi gravar o programa da Eliana Ela tá chiquinha na cabaça dela, da Liz Vitor A primeira de muitas, viu, Benção? Com fé em Deus Quebrou duas vezes Olha A voz que te vendeu no dia da fome Quebrou duas vezes Foi mesmo É Cara É, cara É, cara É, cara É, cara É, irmã do que o seu aniversário Depois a gente tem o peito Olha Ela já quer que eu dê uma desse Ela já quer que eu dê uma desse Pra ela Coisa essa peça Tô no Maria É ciumento Olha que loja linda Essa Gente, já fazia umas duas horas que eu tô aqui no shopping Tô com a minha tia Tânia Com a minha sogra Com a tia Fatinha E tem mais de duas horas Fica aí minha sogra Minha sogra já tá vindo Douglas, segura aí ela Se não ela vai vir Pode ver ela não ainda E eu tô fazendo esse quadrão da moda Do antes e depois Vocês viram como elas já chegaram aqui E como elas vão ficar Vocês vão amar muito E estamos aqui nos preparativos Leva roupa Tira roupa Bota roupa Mais alguma coisa Vamos encontrar E elas vão bem chique hoje Pro cerco do truí E daí vão mostrar No feed Eu acho que eles querem ver no feed, né Como vai ficar O antes e depois As minhas mãozinhas mágicas Agora Gostou? Eu não quero ser preta Gostei não Vamos trocar Gostei não Gostei não Olha essa toquinha na ambre Mas é bobo Do cabelo A que gosta de ser de diferente tona, viu Gente, eu amei Essa princesa aqui Além de ser A gerente daqui Não só por ser gerente Mas principalmente Porque é nossa seguidora Serva de Deus Nossa seguidora maravilhosa Fiquei tão feliz Aí tá ajudando aqui hoje Amiga Queremos entrar de um jeito Eu quero que elas saiam Mais lindas aí, tá Você me ajuda nessa missão, Jéssica? Com certeza Eu tô fazendo aqui Esquadrão da beleza com elas Fechou? O antes e o depois Combinado As cocotas já estão entrando Pra gente fazer aqui Nosso antes e depois Nosso gerente ali Maravilhosa, Jéssica Tá nos ajudando Tem a fatia, minha filha Cadê a senhora? Já tem meia hora Nesse provador Cuida, minha filha Que tem um monte de moleque Pra provar a roupa Cadê, Benção, esse vestido? Eita, Benção Gostei não, viu, minha filha Esse não é o vestido Pra minha diva sair hoje não, Benção Gostei não, viu? Vamos mudar isso Gente, eu mostro já pra vocês O antes e depois delas Aqui tudo certinho, viu? Tamo aqui no corre Aqui, ó Que eu tô dando uma destaque Também ajudando elas A trazer um outro look Pra elas provarem Minha sogra tá causando Porque pegou A minha tia pegou uma bolsa E ela quer Porque quer essa bolsa E tá a maior briga Tá bafada Ele acalmando Amanda acalmando Vem, meu Deus Tem que trazer minha sogra Pra essas coisas sozinha Só eu e ela Não, tá feio Olha Tá brigando Cirmou Dizendo que o cabelo Amanda Amanda na maior boa vontade Diz que eu vou com o cabelo dela Diz que o cabelo dela Tá feio Que a Amanda armou o cabelo dela E o circo começa a oito Ainda é sete horas Já estamos aqui, ó Amanda, vamos adiantar Lá vai a Amanda, meu pai Mostrando as cinquenta bolsas Aqui pra dona Maria Porque ela cirmou Ela cirmou Amanda, tudo isso Porque a minha tia Escolheu uma bolsa branca Que ela quer a mesma bolsa agora E pode que a bolsa igual Não tem problema Ah, ela já me trocou Umas dez vezes ali Eita, Maria Que me estressa Esca, a minha filha Vai desculpando aí Pelo amor de Deus Você não sabe como que é Sua família é pior, é? É do mesmo jeito O nordestino já sabe, né? Bom, gente É um falando mais rápido que o outro A gente causa Se a gente chegar no lugar E não causar A gente volta Pra poder causar novamente Tem que marcar Tem que marcar Se a gente chegar Não ser notado Eu volto pra ser notado novamente A Tia Fatinha tá aqui, minha gente A minha tia tá aqui terminando Ainda bem, tirou as aranhas do pé Não foi, Tia Fatinha? Mostra já, minha gente Como tá ficando Aquele laço Tá aqui a ele Ajeitando a minha sogra Lá vai minha tia Ter que dar essa bolsa Pra Dona Maria Eu disse Não, Tia Não faz assim, não O que mais tem Nessa loja é bolsa Vai encontrar uma bolsa Olha, ela quer Porque quer agora Uma bolsa Igual minha tia Eu disse Pega uma bolsa Desse igual Olha, o que mais tem Na loja é bolsa Ai, meu pai de céu Eu não trago mais nenhum Que elas juntas assim Eita, tamanho O cabarei aqui Por causa de bolsa Gente Tem mais de duas horas Que eu tô aqui com elas Meu Deus Hoje ainda chacharam A minha paciência Tudo por causa de bolsa Ninguém brigou com o Lucas Só brigaram por bolsa Ai, meu Deus Gente, é tudo uma bolsa É tudo bolsa É tudo bolsa Que a senhora é menor Maior que ninguém É todo mundo igual Agora, como é que ela tá saindo? Ó, como ela tá A menina olha assim pra ela Ela tá bem assim, ó E quando eu sou No sapatinho Eu fiquei no chão Pode, amiga A gente faz um book Opa, eu sou joadora Peraí, deixa eu vir aqui Respira, respira Tia fatinha é na sol Tu quer descer só? Não Deixa só, minha Venha Respira e fundo Ai, meu Deus Não Ela, hein Amanda, deixa com ela Amanda Gente, é porque ela nunca gostou Acho tão fofo Pater fatinha não existe, velho Ah, mano Segura a tia Para não cair, meu pai Tá sendo tudo tão novo Pater fatinha Primeira viagem dela A São Paulo Primeira vez dela no shopping Perdendo uma escada rolante Imagina Tem mais duas Tia fatinha Tem mais duas Ela é meu Ela disse Eu amei aqui Mas eu fiquei tensa Por causa das escadas rolantes Né, tia É, eu não subo então Essas coisas todas Mas já é brincadeira Que não é mais não Olha o que é Olha o que é A autoestima de milhões Agora das minhas gadas Minhas cocotinhas Gente, você Até eu me apaixonei Por vocês Assim, ó Se eu gostasse da fruta Tia fatinha Mas tão lindas Vamos Chegou o carro Tô indo levar elas agora pro circo E em seguida a gente vai jantar Num lugar bem especial também Ficaram lindas Tchau 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 Tchau